Olá, eu sou Kleber Luiz. E eu, Karina Erika. E essa é a sua TV Universitária. Muita reflexão no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A comunidade acadêmica das faculdades e SESP promove reforçou as ações contra todo e qualquer tipo de exclusão. Alunos, professores e funcionários participaram de uma mesa redonda que teve como tema os direitos da pessoa com deficiência e desenvolvendo atividades educativas. A professora Ana Angélica Gonçalves Paiva, diretora acadêmica das faculdades, abriu o evento e falou sobre a importância e seriedade da ação. A atividade fez parte da disciplina de educação especial, ministrada pela professora Giselda Jordão e organizada pela turma do sexto semestre de pedagogia do Campus Guará. As faculdades e SESP promove comemoram o reconhecimento de mais um curso na instituição. Desta vez, quem ganhou a nota 4 foi o curso de recursos humanos. Os avaliadores do Ministério da Educação passaram dois dias no Campus Guará para conhecer as instalações e as propostas pedagógicas. Eles ainda conversaram com diretores, coordenadores, professores e alunos do curso. E quem conversa com a gente é a professora Annelise Pereira, coordenadora do curso. Professora, qual a importância dessa nota para o aluno? O aluno quando chega com um diploma, com uma nota 4, ele automaticamente está demonstrando que ele participou de um processo de muita qualidade. Uma instituição que realmente se preocupou em trazer para ele todos os conhecimentos possíveis para que ele esteja inserido bem no mercado de trabalho. E qual a definicial do curso de RH das faculdades e SESP promove? A grande preocupação que nós temos é inserir esse estudante no ambiente organizacional antes que ele se forme. Justamente para dar para ele a oportunidade de trabalhar com diagnósticos, trazer de volta para dentro da instituição possibilidade de elencar sugestões para melhorias de uma cultura organizacional. É isso aí. As faculdades e SESP promovem, mais uma vez comprovam, seriedade e compromisso. Parabéns aos alunos, professores e funcionários da instituição. Você vai conhecer agora o projeto Ler Mais Brasil. Silas Andrade, aluno do SESP promove, é um dos organizadores do projeto. Num papo descontraído, ele conversou com nossa equipe e falou sobre a importância do incentivo à leitura. Conta para a gente o que é o Ler Mais Brasil. É o movimento literário que nós estamos tentando fundir a mistura da literatura com o professor, o escritor e o aluno. Como é que as pessoas podem participar do projeto, Silas? Nós temos um site, o nosso site é o www.lermaisbrasilia.com.br. As pessoas podem acessar o site, devem, até para conhecer nosso trabalho. E nesse site nós estamos buscando tanto divulgar as feiras do livro, que nós estamos trabalhando em feiras e escolas também. Nós estamos fazendo oficina para professores, porque na verdade, nossa intenção não é ensinar o professor a usar o livro. Nossa intenção é criar um novo mecanismo de oficina de livros dentro da escola. Dê um recado para o seu público. Estou lançando em Brasília o meu livro Outras Faces. O meu recado, primeiro, logicamente, é que compre meu livro. Está sendo vendido nas livrarias, o DF. Aqui nós temos textos que envolvem poemas, contos, envolvem ensaios literários. Isso faz com que facilite, inclusive, o uso dele em sala de aula. Em breve, Brasília será palco do maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo de 2014. Enquanto a cidade se prepara para esse grande espetáculo, nós, a TV Universitária, vamos acompanhar tudo bem de pertinho. A construção do Estádio Nacional de Brasília foi a nossa primeira pauta. Acompanhe com a gente nos bastidores da Copa. Quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar. A Copa do Mundo só acontece em 2014. Mas aqui em Brasília, parece que ela já começou. Quem já entrou em campo foi a arte. Belos desenhos, verdadeiros retratos e até caricaturas de grandes heróis que vestiram a camisa verde e amarela. Sem artistas populares e grafiteiros, deram vida às obras do antigo estádio Mané Garrincha. Mais de mil metros de muita criatividade. Quem passa por aqui, elogia. Eu achei bonito, né? Ficou bonito. Pronto para receber a conta da Copa do Mundo. A construção do Estádio Nacional está a todo vapor para sediar a abertura do mega evento esportivo. Lá dentro, mais de 4 mil trabalhadores correm contra o tempo. A gente vai conseguir sediar essa abertura? Com certeza. A nova arena terá capacidade para 70 mil torcedores. Karina, faltam menos de mil dias para começar essa grande festa do futebol mundial. É verdade, Kleber. Já estamos ansiosos. Afinal de contas, moramos no país do futebol. Pois é, pessoal. Por hoje é só. Na próxima semana, sua TV universitária vem com outras novidades. Estaremos sempre ligados com você aqui no www.agenciascesppromove.com.br Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho